Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és ninguém. É como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.